Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em inglês, o título do documentário A Noite que Mudou o Pop é The Greatest Night of Pop, A Maior Noite do Pop, no sentido de que provavelmente nunca na história da música pop um número tão grande de estrelas do calibre daquele lá em 1985 se reuniu para gravar alguma coisa, tá? O título em português, A Noite que Mudou o Pop, me pareceu, sei lá, um pouco estranho, fica parecendo assim que depois daquela noite o pop jamais voltou a ser o mesmo. Por quê? Porque foi um single de caridade e depois começou uma onda de singles de caridade, só que assim, não foi o We Are The World que começou essa tendência de single de caridade. Na verdade, foi uma ideia apresentada pelos britânicos em 1984, tanto é que o documentário fala isso, mostra alguns segundos lá do clipe de Do They Know It's Christmas Time, que foi lançado em dezembro de 1984. Inclusive até o próprio Bob Geldof foi chamado idealizador do Band-Aid, do single de caridade britânico, ele foi chamado pelo Quincy Jones, pelos organizadores do evento, para dar uma fala motivacional para as estrelas, para o Michael Jackson, o pessoal todo reunido no estúdio lá. E até um nível de curiosidade, nem foi o single Do They Know It's Christmas, né? O Band-Aid lá em 1984, que inventou a história de single e show de caridade, tá? Essa honra provavelmente coube a um Beatle. Sim, é o George Harrison. Lá em 1971, ele lançou um single cujo lucro iria para as vítimas da fome em Bangladesh e aí depois ele inclusive organizaria um concerto, o famoso concerto para Bangladesh. Então eu não entendi direito esse anoite que mudou o pop. Isso não significa que eu não tenha gostado do documentário. Nossa, foi uma delícia, né? Achei tão legal ver aquelas imagens de arquivo. Eles gravaram, ficou gravando lá um monte de coisa daquele pessoal tudo reunido. Tem gente ali que eu amo, né? Diana Ross, sei lá, a Dionne Warwick. Claro que eu gosto mais dos exemplos. Tem o Daryl Hall, John Oates, o Kenny Rogers, né? Porque eu gostava bastante. E é claro, né? Eu, em 1985, tinha 18 anos. Impossível não ouvir We Are the World o tempo todo, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Outra coisa, eu achei legal assim, porque eles falam que é a maior noite do pop, eles reforçam a ideia de que foi um evento muito especial e tal, só que em nenhum momento eles tentam vender pra gente que a canção We Are the World é uma obra-prima da música pop. É assim, ela é muito legal, ela é pegajosa, ela é... acho que o Bruce Springsteen fala no documentário, né? Ela é um instrumento pra conseguir o que se queria, tá? É uma composição do Lionel Richie e do Michael Jackson. Então, o principal falante desse, e também um dos produtores executivos, é o Lionel Richie. Ele é o que mais fala, ele vai lembrar como que o Harry Belafonte teve a ideia, baseado já no sucesso e na fórmula da versão inglesa, que eu prefiro, inclusive, a versão britânica. Eu gosto, mas sempre gostei mais do Lionel Richie. E aí, então, como que eles vão, como que eles foram contatando as pessoas, meio que estabelece a narrativa em termos de corrida contra o tempo. Claro, pra mim, não causou nem... não causa nenhum, assim, ó meu Deus, nenhum suspense, porque a gente sabe que a música já tá aí, né? Já redeu 80 milhões de dólares, não sei o quê. Mas, assim, nessa corrida contra o tempo, é legal você descobrir como que ele e o Michael Jackson fizeram a canção. E aquelas anedotas, né? Tipo, a cobra enorme que o Michael Jackson tinha na casa dele, apavorando o Lionel Richie, né? Como que eles conseguiram reunir tanta gente em um lugar só, tantas estrelas com as agendas todas comprometidas. Bom, pegaram uma noite que tinha um evento em Los Angeles, então a indústria da música convergia pra lá, tá? Tem, assim, por que que o Prince não estava... O Prince é tão grande, né? Tão importante que a ausência dele vira tema do documentário. E, com isso, ele se torna uma das figuras mais presentes, né? Eu sou fã do Prince. E, é claro, você vai pegar... Aí, hoje em dia, eles pegaram várias pessoas em papéis secundários em termos de falar. Quem fala mais é o Lionel Richie. Mas o Springsteen, o Hugh Lewis, né? Do Hugh Lewis and the News, tal. Então, uma delas é a Sheila aí, que é percussionista, respeitada, vocalista. Só que, na época, ela namorava o Prince. Ela era respeitada e é uma musicista respeitada. Só que ela nunca foi sucesso de massa. Então, na entrevista dela, a gente percebe, assim, ela se sente meio que usada, né? Eles nunca tiveram a intenção de que eu cantasse. Foi... Eles estavam lá mesmo, me chamaram lá pra ver se eu conseguia convencer o Prince, que, então, era namorado dela. Só que não convenceu. A gente sabe que o Prince não tá lá. Você vai aprender por que que a Madonna não participou, né? Porque é fio do Cassidy Lauper. E aí, uma outra parte do documentário, que é muito interessante pra quem imagina como que é feita uma canção, né? Pelo menos na época analógica. Cada um gravava o seu pedacinho. É por takes. E aí, eles juntam vários dos takes. Música é matemática, né? Então, é só você juntar. Então, é bacana você ver aqueles artistas que, na sua área, eram estrelas, com aquele ego do tamanho de um bonde. E o Quincy Jones, produtor, ele não participou do documentário. Não sei porquê. Se tá velhinho, não quis, tal. Ele diz que... Ele diz não. Aparece. Ele deixou um bilhetinho na porta. Deixa o seu ego para fora. Né? Porque imagina você juntar Michael Jackson. Era, sei lá, né? Crème de la crème da pop music americana. Tina Turner, na época. E aí, você vê aquelas pessoas aprendendo a letra ali na hora, fazendo harmonias, dando sugestões fora de lugar, né? Ah, vamos fazer um verso no Steve Wonder. Vamos fazer um verso em Suá Hilli. Aí, fica lá aquela conversa, não sei o quê. E alguém fala, mas eles nem falam Suá Hilli lá. E, em outro momento, aquelas pessoas virando fãs umas das outras, né? A Diana Ross vai pedir autógrafo para o... Acho que John Oates ou Daryl Hall. Não sei. E aí, diz que todo mundo... Diz, não. A gente vê, né? Todo mundo começou a pedir autógrafo para o outro. Ou seja, você percebe aquele momento em que aqueles pop stars estavam vulneráveis, estavam mais humanos. Então, é assim, ele é muito bacana em vários sentidos, né? Para a gente lembrar da música. E aí, claro, dá vontade de ouvir de novo o We Are The World. Um acerto. Eu achei super legal, muito bacana. Tchau.